Música Cara, antes do pitch eu achei que não ia dar, assim, eu falei, cara, o Felipe é um pouco mais rápido, eu tenho certeza, conhecendo um pouco do Felipe, a gente já disputou, eu falei, esse cara vai usar todos os pushes em todas as voltas, vai ser muito difícil. Quando a gente voltou do pitstop, eu vi que duas voltas ele usou o push e eu consegui chegar sem usar. E aí eu falei, cara, agora é só tentar intercalar o push aqui, que se eu conseguir tirar essa vantagem na hora que ele usa, dá. Eu não sei exatamente a volta, mas depois do pit ali eu falei, cara, acho que dá, dá para brigar pela vitória e aí deu tudo certo. Acho que foi muito legal voltar a vencer, o carro estava sensacional, dá parabéns para a equipe, a gente começou o final de semana difícil, eu acabei cometendo um erro, danificando o carro, numa batida. E equipe boa é assim, eles arrumaram, deixaram o carro perfeito, então estou muito feliz de voltar a vencer e queria mandar um beijo para minha mãe, aniversário dela, aí fica de parabéns e é isso aí. Música Eu não imaginava, é muito difícil a estocar, é muito complicada, mas na verdade se você não acreditar em você mesmo, quem vai, né? Então acreditar, eu sempre acreditei, mas é lógico que é muito difícil, precisa dar tudo muito certo e dessa vez deu, graças a Deus. Eu preciso aproveitar muito, passei por cirurgia, fiquei um mês internado, meu acidente em Tarumã também não foi legal. Eu estou muito feliz, eu já estava muito feliz de poder estar correndo aqui, a gente não sabia se ia dar tempo, mas na largada eu sentia muita gratidão, muito pouca pressão. Então, não sei, eu senti algo diferente e dessa vez deu certo, a estratégia deu muito certo. Edu Bassani, Claudinho, Mau Mau fizeram um milagre aí. A gente tinha um carro muito bom, a gente mexeu bastante no carro desde o Qualy de ontem, que não foi nada bom. Bom, tá bem, gente, quais foram as primeiras palavras que vocês trocaram ali depois que você saiu do carro? Eu não sei se eu posso falar, mas foi só felicidade, muito grito, estava em FaceTime com meu irmão chorando lá na Europa. Então, essa vida de Europa é muito complicada, então eu sei bem como ele se sente, mas é isso, essa vitória vai para a minha família. Obrigado. Obrigado.